Vai pra que lá! Bota o bicho na mão! Então tem que ficar aqui! Dá pra vir aqui! É, mano! Tá aparecendo agora! Pronto! Tá show aí! É, mano! É que fica aí mesmo! É, mano! É, mano! É, mano! Tá vendo que ele tá com o dobro! É baixo já chuvinha, entendeu? Mal... Alô, eles! Eles querem dar de 1111, viu? Risqueira Fim 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 O que é que eu estou fazendo?